Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje eu vou falar para vocês sobre a voz na música. A voz humana é um instrumento mais perfeito e elevado, pois além de fabricar sons musicais, consegue traduzir e transmitir ideias, ou seja, a mensagem direta que cada som quer dar, usando sons e palavras. O maior elogio feito ao instrumento musical é dizer que ele canta. A melhor voz não serve para nada se quem a possuir não tiver um ouvido musical, dicção, ritmo, órgãos fonéticos perfeitos, expressões faciais, corporais e leitura musical, fazendo da boa voz um instrumento musical perfeito. São elementos básicos para ser um bom cantor. Ouvido musical, o ouvido deve ser sensível aos sons regulares, ou seja, as notas musicais. Uma dicção perfeita, cantar, falar bem e com clareza as palavras, conhecendo todas as formas de reprodução de sons, para que as palavras cantadas ou faladas sejam projetadas de tal maneira que aquele que esteja ouvindo possa compreender claramente. Sentido rítmico, ser capaz de cantar sem perder o ritmo, sabendo respeitar o compasso, a marcação da música. Órgãos fonéticos perfeitos, são os órgãos que participam da voz, ajudando a sua missão. O cantor deverá ter uma respiração livre de esforço físico, conhecer e controlar os órgãos fonadores. Expressão, o cantor deverá viver o que canta com expressão vocal, facial e corporal. Ser músico, ser capaz de ler uma partitura musical, reproduzindo cada som, fazendo da voz um instrumento. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!